Eu quero fazer um convite em primeira mão a todo grande campeão de Curitiba que me conceda um combate. Eu quero lutar com algum curitibano que seja a lenda em Curitiba. Eu quero poder fazer isso em Curitiba, no circo militar. Eu vou lutar com um grande nome. Eu não quero dar nome de A, B, C, porque é uma coisa que não é pessoal. Realmente eu quero dar isso para o mundo das lutas, das artes marciais e que seja em Curitiba. Qualquer um desses grandes campeões poderia vir lutar comigo na regra sem nuvas, entendeu? Não sei quantos rounds, não sei como é o desenho que vai ser, mas poderia ser o macaco também, entendeu? Poderia ser tantos outros campeões que nós temos em Curitiba, porque eu fui o primeiro na árvore genealógica do MMA, ou do Vale Tudo, ou como você queira chamar. Então, todos esses que vieram após mim, após a minha pessoa, estão sendo convidados a sair na mão comigo, entendeu? Valendo dinheiro, fazendo a promoção, tudo certinho, sem emoção aflorada. Olha, não tem nada contra isso. É extremamente profissional mesmo. É algo para a gente dar para Curitiba, entendeu? Eu acho que vai ser lindo, vai ser mágico e Curitiba merece. Eu acho, eu vejo assim, o rindinho pequenininho e o circo militar socado, e eu me apresentando com alguma outra lenda. Então, está aberto o convite. Curitibano de porrada, de tradição, ele sabe quem foi o primeiro, entendeu? O curitibano, todo curitibano sabe, cara. Curitibano tem uma coisa que a verdade ele não nega, entendeu? Então, você consegue ver no olhar ou na expressão dele. Eu queria fazer algo, por exemplo, Pepe viu Pelé com outra lenda de Curitiba em Curitiba. No circo militar, cabe acho que 4 mil, né? 4 mil fica aquilo lá socado, né? Então, com certeza, a gente tem que empurrar umas 4.500 pessoas lá. Para ficar pequenininho o ringue, velho. Mas você quer com a mão pelada mesmo, não quer nem de uva. É, pode ser, a princípio, por que eu digo isso? Por causa da minha idade, eu sinto que esse negócio com a mão limpa, ele se encaixa um pouco no meu quadrilátero, sabe? Onde eu me sinto bem, que é o coração, né? Então, eu acho legal que é para mim. Esse daí é para mim. Eu quero lutar nessa da mão limpa. Na mão limpa até, para ver quem é que pipoca mesmo com o osso na cara. Quando eu vi os topos de osso na cara, quero ver qual que é a reação do cara. Ah, safado, é assim que você fica, hein? Então, vamos lá. É isso que eu quero. Tem muita gente que se acha aí, tatua com a mão de fogo e pá. Meu, está aberto, o convite está aberto para Curitiba inteiro. Eu quero ver a sopa. Diz que é bom no soco, então vamos ver. Entendeu? Pó, abre a porteira aí que nós estamos com vontade. Aqui, ó. A galera, ó. É, tá, Gebalmer aqui, meu irmão? Cadê a câmera? Pó, entendeu? Aquele cheirão gostoso no vestiário. E abre a porteira aí que eu estou entrando.